Sem amor não há cristianismo. Eu posso ser a pessoa mais religiosa do mundo, que cumpre os preceitos, a que mais reza, mais frequenta a igreja. Se eu não souber amar o amor cristão, sem romantismo, o que não faz distinção de pessoas, que não autoriza o preconceito, a violência ideológica que é tão comum nos dias de hoje, a arrogância, eu estarei longe de ser uma pessoa cristã. É o que Jesus diz no Evangelho de hoje. Sim, o amor cristão não costuma ser o amor que escolhemos praticar. Nós preferimos os caminhos mais fáceis, as portas mais largas, que não exigem o despojamento para que possamos passar por elas. Ainda não evoluímos o suficiente para que as escolhas de Jesus sejam também as nossas. Transformamos a nossa religiosidade no esconderijo. Por meio dela justificamos nossos ódios, nossas intolerâncias, acreditando piamente que o moralismo que nos impede de amar e acolher os que passam pelo nosso caminho é uma postura abençoada por Deus. Cuidado! O diabo também gosta de se vestir de santinho.